A Bíblia não fala sobre ninguém vendendo sua alma para Satanás. Porém, no ocultismo, existem práticas em que as pessoas realizam rituais com o objetivo de conseguir poder, riqueza ou status. Muitas vezes, como cristãos, acabamos vivendo em uma espécie de bolha. Nossa rotina se limita a trabalhar de segunda a sexta, passar o sábado com a família, ir à igreja no domingo e, na semana seguinte, repetimos tudo novamente. Mas, se olharmos fora dessa bolha, perceberemos como o mundo é realmente sombrio e maligno. Vivemos em um mundo cheio de maldade, onde o ocultismo é real e ativo, com rituais satânicos acontecendo em várias partes do mundo. E esses rituais não ocorrem apenas em lugares distantes. Eles acontecem aqui, em nosso estado e até em nossas cidades. Embora o assunto das forças malignas muitas vezes seja evitado nas igrejas, a Bíblia deixa claro que existe um reino das trevas, onde atuam forças espirituais do mal. Em Efésios 6.12 está escrito A nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes espirituais do mal que dominam esse mundo. Estamos lutando contra forças invisíveis e malignas que atuam nas regiões celestiais. Agora, permita-me compartilhar uma teoria. Embora não haja um versículo bíblico que diga isso de forma explícita, ao ler a Bíblia, acredito que Satanás pode oferecer bens materiais, como fama, riqueza e poder, para algumas pessoas. Um exemplo que nos faz pensar dessa maneira está no livro de Mateus, onde Satanás tenta fazer exatamente isso. Em Mateus 4, lemos sobre a tentação de Jesus por Satanás, que acontece logo após o batismo de Jesus por João Batista. Nesse episódio, Jesus é levado pelo Espírito ao deserto, onde jejua por quarenta dias e quarenta noites. Durante esse período de jejum e solidão espiritual, Satanás se aproxima para tentar Jesus. Ele apresenta três tentações para testar a fidelidade de Jesus a Deus. Vamos nos concentrar na terceira e última tentação, que ocorre no topo de uma montanha. Nela, Satanás mostra a Jesus todos os reinos do mundo e sua glória, oferecendo tudo isso em troca de adoração. Essa tentação é um desafio direto à missão de Jesus e à sua lealdade a Deus. Jesus responde com firmeza, citando Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13, e ordena a Satanás que adore apenas o Senhor Deus e o sirva exclusivamente. Essa resposta faz com que Satanás se retire e anjos vêm para ajudar Jesus. O relato pode ser encontrado em Mateus, capítulo 4, versículos 8 a 10, que diz assim, Então, o diabo levou Jesus a um monte alto e mostrou a ele todos os reinos do mundo e sua glória. O diabo disse, eu te darei tudo isso, se você se prostrar e me adorar. Jesus respondeu, saia daqui, Satanás, pois a Bíblia diz, adore o Senhor, seu Deus, e somente a ele preste culto. Essa passagem nos dá uma visão importante sobre a autoridade do inimigo sobre os reinos da terra. Quando ele levou Jesus a uma montanha alta e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória, ele fez uma oferta de adoração em troca desses reinos. Essa oferta não era vazia ou uma simples exibição de poder. Era uma proposta real. O texto bíblico indica que esses reinos estavam, de fato, sob o controle de Satanás, mostrando que ele tem a capacidade de distribuí-los como quiser. Ao pensar sobre esses versículos, podemos questionar se é mesmo impossível que Satanás faça ofertas parecidas a outras pessoas, oferecendo os reinos do mundo e todos os prazeres que vêm com eles. Afinal, os humanos costumam buscar prazer, seja pelo pecado, pelo dinheiro ou por desejos carnais. Para mim, a ideia de que Satanás oferece os reinos do mundo faz bastante sentido. Para apoiar essa ideia, é importante entender o papel de Lúcifer na terra. Esse episódio ajuda a esclarecer a função de Satanás na Bíblia. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, ele é chamado de Deus deste mundo, O que mostra seu controle temporário sobre as coisas da terra. Esse título não é apenas simbólico. Significa que ele realmente influencia as questões mundanas para seus próprios propósitos malignos. Muitas vezes tentamos ver Satanás como alguém sem poder, mas isso está muito longe da verdade. Ele tem influência e poder. Se ele pôde oferecer algo a Jesus, é totalmente possível, segundo as Escrituras, que ele faça ofertas semelhantes a outras pessoas. A Bíblia não diz claramente que ele não pode oferecer riquezas, fama ou poder a outras pessoas. Na verdade, essa ideia está ligada a temas bíblicos maiores sobre tentações e batalhas espirituais, onde os ganhos materiais muitas vezes são comparados à fidelidade a Deus. Um versículo importante é De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos 8, 36 Isso nos faz lembrar que Satanás sempre acaba levando mais do que dá. Ele pode oferecer prazeres momentâneos, mas no final, o que você recebe pode custar sua alma. Em João, capítulo 10, versículo 10, diz que O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Isso significa que fazer acordos com Satanás normalmente termina muito mal. É fácil perceber que há influências ocultas nas músicas e nos entretenimentos. Muitos artistas falam do diabo ou mencionam vender suas almas. Muitos deles comentam isso abertamente e muitas vezes ignoramos essa verdade. Além disso, muitos shows e premiações usam símbolos e rituais ocultistas, disfarçados como arte, mas que mostram uma conexão mais sombria. Esses eventos não acontecem apenas uma vez. São padrões que revelam uma influência oculta ligada a valores anticristãos. A aceitação de imagens e temas satânicos não só choca, mas também faz com que artistas e o público se acostumem com esses temas, tornando-os cada vez mais normais. Antes, Satanás agia nas sombras. Mas agora ele se mostra abertamente, aparecendo em videoclipes e músicas que falam diretamente sobre demônios. Pessoas que deixaram a indústria musical afirmam que os riscos espirituais são muito altos. Ex-artistas relatam que receberam ofertas para participar de comportamentos que vão contra os valores cristãos, como imoralidade sexual e rituais satânicos. Eles descrevem um ambiente em que, para alcançar a fama, muitas vezes é necessário abrir mão de valores pessoais e crenças espirituais. A pressão para se adaptar pode ser muito forte, tornando difícil ter uma carreira sem ceder a essas exigências antiéticas. As consequências de ceder a essas pressões vão além da carreira e afetam a saúde espiritual e a integridade pessoal, como diz em Marcos 8,36, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Muitas pessoas exibem bens de luxo, como carros caros e grandes casas, fazendo parecer que têm tudo o que desejam. É fácil sentir a pressão para imitar esse estilo de vida e querer ter esses bens materiais. No entanto, na busca por essas coisas passageiras, alguns estão sacrificando suas almas, trocando a vida eterna por prazeres momentâneos. É muito fácil pensar que quem se entrega a esse tipo de ostentação não tem fé, mas, na verdade, até mesmo dentro da comunidade cristã, há pessoas que se afastaram de sua fé em busca de sucesso e fama, especialmente na música. Isso nos leva a pensar se essas pessoas ainda seguem os valores que afirmavam ter. Afinal, de que adianta ganhar reconhecimento mundial, se no fim, isso pode significar perder sua alma no inferno. Não acredite quando alguém disser que o inferno não existe. Você também pode estar seguindo um caminho que troca a vida eterna por prazeres temporários. Você já parou para pensar se realmente vale a pena sacrificar seus valores em troca de fama e riqueza? Na sua opinião, você acha que os prazeres temporários realmente valem o preço da sua alma? Deixe sua resposta nos comentários. Queremos saber o que você pensa. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.